Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kenia do Aprenda na Cozinha e hoje nós vamos fazer um bolo de limão. Eu vou convidar duas pessoinhas aqui pra me ajudar. Tcharam! Tcharam! Valentina e Gabriel! Então hoje nós vamos fazer um bolo de limão. Como eu falo bolo de limão em inglês? Lemon cake! Então, a Valentina vai colocar os ingredientes secos. A Valentina, um copo de farinha de arroz integral. Meio copo de açúcar mascavo. Ou pode ser adoçante, sucralose, xilitol, o que você gostar. E raspinhas de um limão. Põe aqui na sua mãozinha. Põe a mãozinha assim. Aí você vai pôr aqui dentro. É a raspa de um limão. Cheira a salmão agora. Tem cheiro do que? Limão! Nada de sal. Vai! Só faz assim, ó. Tchum! Um pouquinho. Tá bom. Isso! Agora o senhor Gabriel vai colocar 80 ml e um terço de copo de iogurte. Aqui é iogurte grego natural. Você pode usar outro iogurte natural. Pega tudo. Pega tudo. Mais uma colher de óleo de coco. Nós estamos utilizando esse aqui. Como fala óleo de coco em inglês? Coconut oil. Coconut oil. É bom que hidrata o meu cabelo. É bom que hidrata o meu cabelo. hidrata a pele. Óleo de coco, gente. Não, mãe, põe agora. Use a spoon. É. Uma colher de óleo de coco. Agora, o iogurte foi assim. E agora, o coconut oil foi assim. Ó, meio copo de... O que é isso? É. Suco de limão. Uhum. Não é? Uhum. Isso. E uma colher de chá de... O que é isso? Vou ler. Pure vanilla. Pure vanilla. Vou pegar um pouquinho. Põe aqui, Gabriel. É baunilha, tá? É uma colherinha de chá de essência de baunilha. O que é que aparece? Cheira igual sorvete. Igual sorvete? Uhum. E agora, quem vai mexer? Eu. Então, a Vale mexe um pouquinho aqui primeiro. Eu. Mexa com esse? Uhum. Vai. Olha como está. Limão. É um bolinho pequeno, tá? Nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Fizendo sopa, né, Gabriel? Um. Uhum. Dois. Três. Uhum. Uhum. Agora, a mamãe mexe. Põe esse aqui, pega pra mim, vai. Leleu, põe esse aqui lá pra lavar, pra mamãe. Eu. 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 Pode só um pouquinho. E vamos levar pra laçar 30 minutinhos, tá? 180 graus. No enquanto eles friam, eu vou fazer uma caldinha aqui. Tem o suco de um limão, uma colher de sobremesa de óleo de coco, uma colher de sopa de açúcar mascavo e uma colher de sobremesa de iogurte grego. Você pode usar outro tipo de adoçante que você quiser, tá? Tá quente. Será que vai se formar? Uhum. Saiu meu bolinho! Olha que lindo! Ó. Caldinha de limão. Em cima dele, quentinho. Coloca um pouquinho. Vai ficar bonito. Que lindo. O meu bolinho. Se inscreve no nosso canal, curte, gostei e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Come, agacha! Come, agacha! Bye! Tchau! Tchau! Tchau, tchau